Entendam coisa, essa aqui é a Constituição que vem durando mais tempo, desde que acabou o Império. Ela já passou de 30 anos, é uma Constituição de 1988, ela está com o que? 35 anos, basicamente. É uma Constituição, e como toda Constituição, ela representa um determinado pacto. A Constituição norte-americana, que dura até hoje, 1700 e tanto, 1770 e tantos, o que ela representa, a Constituição norte-americana? Ela representa um pacto que os fundadores da América, que é aquela população que estava naquela época nas 13 colônias, acreditavam que o país deveria ser. E foi um pacto tão forte, tão verdadeiro entre eles, que essa Constituição existe até hoje. A Constituição de 88 é baseada num pacto. Qual pacto? O pacto das forças que lutaram contra o regime militar, ali durante 25 anos, contra grupos de pressão, naquele momento a imprensa também, uma esquerda organizada que se estruturou através do PMDB, do PSDB e do PT. Intelectuais, artistas. Essa turma chegou ao poder naquele momento. E aí, houve a eleição de 89, não ganhou o Lula. Eles queriam que ganhasse um Lula, um Brizola, um Covas, que era o nome desses nomes, ou o próprio Ulisses Guimarães. Mas o que aconteceu? Dali em diante, este pacto, que tinha uma determinada natureza, determinada natureza é, vamos criar uma espécie de estado de bem-estar social, liderado por esses grupos políticos, que vão ocupar as posições de poder, e esse estado de bem-estar social vai permitir a manutenção da gente, dentro dessa estrutura de poder, e o país, sei lá, ele vai, talvez dê certo. Por que não? O problema é que não deu certo. Eles instituíram uma cleptocracia ultra-burocratizada, que custa demais para o bolso do cidadão. Então, a nossa Constituição garante demais, ela garante de tudo. E, acima de tudo, ela garante esses espaços de poder para o Ministério Público, para membros de cortes superiores, para donos de partido político, para o jornalismo profissional. Quando eu falo de Constituição, eu não estou falando só da letra da lei, eu estou falando do pacto por trás dela, o pacto das oligarquias, o pacto das elites que mandam na gente. E isso começou a quebrar. O primeiro sintoma da quebra foram as manifestações de 2013, 10 anos atrás, quando, apesar de aquela história vendida de que o PT entregou um Brasil maravilhoso, o Brasil não estava maravilhoso, o Brasil estava doente. E aí, Dilma foi derrubada nas manifestações de 14, 15, 16. Entrou o Temer, a Lava Jato vai desludando que esse sistema era corrupto. As pessoas acreditam, ah, tem algo diferente, vem o Bolsonaro. Bolsonaro dizia que ia fazer enfrentamento ao sistema, não conseguiu fazer enfrentamento ao sistema. O sistema se fortalece ao longo do governo Bolsonaro, vence o Bolsonaro e recoloca um cara deles lá. E aí, desesperados com o que havia acontecido nos anos anteriores, eles tentam, vamos dizer assim, fazer a gambiarra para manter o sistema vivo. O problema é que o sistema está respirando por aparelhos. E o pacto da Constituição de 88, só está conseguindo sobreviver com o ministro do STF dando despacho, mandando presidente de empresa, de Google, e depor na PF porque fez um post. E não é nem um post criminoso. Fez um post, não, não, vai lá, num despacho, num inquérito em que ele é o juiz e o investigador. Em que o ministro da Justiça usa a Secretaria dele de Defesa do Consumidor para intimidar o pessoal do Google. Em que todos os jornalistas apoiam um projeto de lei que para garantir a verbinha, a mamatinha gotosa do jornalismo, no projeto de lei, fique garantido que a Rede Globo, por exemplo, como é estimado, ganha 200 milhões de reais a mais por ano em grana de verba publicitária. Em que os políticos na bancada, ali no púlpito, na tribuna, possam ter seu direito de falar garantido. Veja só, Júnior, mas o cidadão não. Quando o regime começa a apelar para isso, não é porque o regime está forte, é porque o regime nunca teve tão fraco. porque esse mesmo pacto, esse mesmo regime não consegue garantir que as pessoas ganhem mais dinheiro, os brasileiros estão ficando mais pobres, o Brasil vem perdendo a corrida histórica para os outros países, o Brasil continua corrupto, o Brasil está inadequado, a nossa educação é uma porcaria, a nossa infraestrutura é patética, o nosso dinheiro é caro. Nós perdemos a corrida histórica e quem manda em nós, desesperado, por saber que não consegue garantir uma vida melhor, mas sem querer perder seus privilégios, ele quer puxar o cabresto para ficar bem rígido para tentar se manter no poder. Isso não vai funcionar. É por isso que o pacto dessa Constituição ele vai cair. E sabe quem também tem que cair? Simone Marqueto. Vamos ver como é que estamos lá. Obrigado por ter assistido esse incrível corte no canal Cortes do MBL. Já aproveita, se inscreve aqui no canal e divulga para os seus amigos. E se lembre, todo dia nós vamos ter mais cortes vindo de onde? No nosso canal de lives. Nós temos uma live à tarde no canal vermelho e uma live à noite que é o famoso MBL News. Se inscreve lá também e assista. Dê força para quem traz verdade e inteligência numa política tão rasa hoje em dia.